E o Televerdade mostrou esta semana que a conta de energia elétrica já está mais cara e os consumidores vão sentir no próximo mês a diferença de aproximadamente 17% nas faturas. Depois deste anúncio, muitas pessoas estão buscando alternativas para economizar. Uma das formas mais eficazes é com relação às lâmpadas. As de LED são mais caras do que as incandescentes, mas consomem pouca energia e duram muito mais tempo. Desde que mudou de apartamento no fim do ano passado, a Andreia decidiu mudar também velhos hábitos. A comerciante substituiu as lâmpadas fluorescentes pelas de LED e ainda buscou um ar-condicionado mais econômico. Investimentos que para ela valeram a pena. Em torno de 30% a nossa economia. Além da economia, a vida útil das lâmpadas de LED é muito maior. Então a gente tem uma economia muito grande nisso. E a Andreia faz muito bem em buscar meios de economizar. A conta de energia sofreu reajuste de aproximadamente 16% na área de concessão da CPFL Paulista. A medida entrou em vigor após a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, anunciada nesta semana. As lâmpadas de LED estão entre as principais dicas para quem quer economizar. Elas custam em média 40 reais. Uma lâmpada dessa aqui dura em torno de 50 mil horas. Enquanto aquela incandescente pequenininha, ela só dava mil horas. Vale muito a pena. Hoje, se a pessoa trocar as lâmpadas dela, tirar as incandescentes e colocar hoje ela por uma de LED ou mesmo a lâmpada econômica, ele se paga em três meses o custo de uma lâmpada hoje econômica. Além de escolher a lâmpada certa, é possível buscar economia, seguindo sugestões que nunca saem de moda. Banho curto, lâmpadas onde não tem ninguém a pagar, manutenção de ar-condicionado, geladeiras, que são equipamentos que consomem energia e se não tiver uma boa manutenção ou uma prevenção, pode aumentar o consumo de energia.